Bem cedo, a fila já era grande, na porta da escola municipal Pedro Costa de Medeiros, no Jardim Guanabara. Nós escolhemos o bairro Guanabara porque ele é um dos bairros que tem maior prevalência da doença aqui na capital. É um bairro que fica próximo à BR-153, ou seja, tem um grande fluxo de pessoas. Além da proximidade com o Ceado, onde teve um surto nas últimas semanas também. Então é um bairro com características específicas que nós escolhemos para iniciar essa ação com o objetivo de interromper a cadeia de transmissão da doença aqui na região. Dois pontos foram montados na mesma rua. Um para quem chegava a pé e outro no sistema drive-thru. O teste realizado é do tipo rápido e a coleta de secreção é feita pelo nariz. Com a amostra, é possível saber se o vírus está ativo no corpo. O resultado sai em até uma hora. A orientação é que só faça o teste quem estiver sem sintomas. A orientação é que pessoas assintomáticas, mas que tenham contato com casos suspeitos ou confirmados, procurem aqui a escola para fazer esse tipo de atendimento. Mas pessoas sintomáticas também vão ser atendidas. Mas a gente orienta que as pessoas sintomáticas procurem uma unidade de saúde para receber o atendimento mais adequado e fazer um teste que é o RT-PCR, que é um teste de melhor qualidade. A gente sabe que pessoas sintomáticas têm que ficar em isolamento domiciliar de qualquer forma. Então procurem uma unidade de saúde para receber o atendimento mais adequado. Além do Guanabara, outros 15 bairros que registram grande número de casos confirmados da Covid-19 devem receber a testagem. A expectativa é realizar 7 mil testes por semana. Esse projeto visa dois objetivos mais importantes. O primeiro deles é diminuir essa subnotificação, identificando mais o número de casos. O segundo motivo mais importante é o motivo de tentar quebrar a cadeia de transmissão da doença. Quando nós identificamos um caso suspeito ou um caso assintomático positivo, nós podemos intervir fazendo isolamento dessa pessoa e de seus contatos. Dessa forma, a gente quebra a cadeia de transmissão, contribui para diminuir o número de casos e diminuir o número de óbitos. O prefeito Iris Rezende esteve na escola falando da testagem na capital. Esse teste indiscutivelmente trará tranquilidade a milhares de pessoas, mas ao mesmo tempo vai despertar em milhares de pessoas a necessidade de procurar imediatamente um tratamento. Tudo isso se resume numa palavra, atender com dignidade a população de Goiânia.